Bom, e hoje eu trago um tema que eu acho de alta relevância, é uma coisa que vem ocorrendo muito e está aumentando cada vez mais, que é a censura. A censura, deixa eu só usar o chat aqui, né? Olha, a censura promovida pelas Big Techs. Eu tive até um webinário na semana retrasada com a turma de computação, está lá no YouTube, tá? Censura promovida pelas Big Techs, né? Nós estamos vivendo um período absurdo e a consolidação de verdadeiras ditaduras, tá? Governos totalitários, nós estamos caminhando para isso muito rapidamente. Bom, e eu tenho plena convicção, porque antes a gente vivia num mundo bem controlado, né? Você tinha ali um embate entre a esquerda e a direita, né? Entre o conservadorismo, né? Entre o conservadorismo e os progressistas, né? Ou entre o comunismo e o capitalismo. Então, o mundo vivia nesse embate, né? Desde sempre, né? Desde lá do século XIX. Mas hoje, isso é irrelevante, tá, gente? Irrelevante. Porque, por incrível que pareça, tem grupos de poder em escala global, nós chamamos eles de globalistas, ou metacapitalistas, eles resolveram arregaçar as mangas e iniciar uma agenda que eles tinham, né? Uma proposta que eles tinham de dominação do mundo e há muito tempo atrás, né? Isso já foi pensado lá no século XIX. Bom, quando a gente olha a história humana, sempre tiveram grupos, né? Estados, governos, reis, que quiseram dominar o mundo. O Império Romano, o objetivo dele era dominar o mundo inteiro. Alexandre, o Grande, né? Estendeu o Império Macedônico aí por, basicamente, toda a Europa. O Kublai Khan, da Mongólia, que era neto do Gengis Khan, criou um império gigantesco, né? Portugal teve um império, um dos maiores impérios no século XVI. O Napoleão Bonaparte, né? Ele tentou criar o império aí para dominar o mundo. O Hitler, da Alemanha nazista, ele queria dominar o mundo. Então, na história humana, sempre tiveram grupos que quiseram dominar o mundo. Por que que eles não conseguiram? Por que que o Império Romano não conseguiu dominar o mundo? A resposta está na tecnologia. Eles não tinham tecnologia de comunicação. Imagina, em pleno auge do Império Romano, aí na época do cristianismo nascente, não é? De repente, o imperador tinha que mandar uma comunicação, sei lá, talvez lá nos recantos mais longíquos, lá da Bavária, por exemplo, bem longe da Itália, bem longe de Roma. Essa mensagem era transportada a cavalo e, às vezes, era uma viagem de seis meses até um ano, né? A hora que chegava lá, aquela ordem já não valia mais. Então, eles fracassaram no projeto de dominar o mundo por carência tecnológica, tá? E qual é a diferença? E é o que preocupa muito a gente hoje, né? A diferença é que hoje nós temos essa tecnologia, não é? A internet. E eles têm todas as ferramentas para conseguir fazer isso, tá, gente? Bom, eu venho pesquisando os globalistas, essa ideia da NON, da nova ordem mundial, desde que eu era jovem, só que, na época, era a teoria da conspiração. A gente não falava isso abertamente, você poderia cair no ridículo, né? Falaram, ih, olha só, você acredita em teoria da conspiração, né? E, por incrível que pareça, nos últimos cinco anos, esse pessoal resolveu sair das sombras, não é? E mostrar a cara, sabe por que eles saíram da sombra? E não fazem questão nenhuma, mais de esconder para ninguém, porque a agenda já está em andamento. Porque um dos propósitos da nova ordem mundial, eles querem criar um novo mundo, tá, gente? Um novo mundo bem diferente desse que a gente conhece, inclusive com redução da população, tá? Então, eles saíram da sombra, né? Agora não fazem questão de esconder mais nada, tá tudo publicado. Eles querem remodelar o mundo, a imagem e semelhança deles. Gente, são gente podre de ricas, tá? Por isso eles são chamados de metacapitalista. Não é um capitalista comum. Eles são muito além de um capitalista comum, tá? Bom, e quem comanda isso aí são famílias poderosas, né? Que sempre mandaram no mundo por trás dos bastidores, né? Você pode citar aí essas famílias, as mais importantes, pelo menos. A família Rockefeller, toda ela, são uma geração toda de banqueiros, né? Os maiores bancos do mundo. Bom, a família Rothschild é muito forte também. Aí você tem o grupo Bilderberg, você tem a dinastia do Jorge Soros, né? E você tem os jovens agora que ficaram podres de ricos e que também entraram para esse grupo que quer dominar o mundo. Você tem o fundador da Microsoft, o mega bilionário, Bill Gates, e a esposa dele. Gente, o Bill Gates, ele fala abertamente em redução da população mundial, tá? Redução da população mundial. Bom, quando a gente olha a história, todos os regimes totalitários, que a gente até arrepia quando a gente está dando aula sobre ele ou fala sobre ele, como o Império do Alexandre, lá em Roma, na Roma Antiga também, os nazistas do Hitler, o fascismo da Itália, a Revolução Russa, lá da União Soviética, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, o que está acontecendo agora na Venezuela, e agora começou a acontecer na Argentina, a primeira coisa que eles fazem é calar a boca das pessoas, acabar com a liberdade de expressão. Bom, e aí o que que acontece, hoje, gente? Eles estão cortando a liberdade de expressão em escala mundial, tá? O processo já está em andamento e eu ando muito receoso. Gente, as redes conservadoras estão com medo de falar as coisas, estão medindo as palavras, porque depende do que você falar, você é cancelado, tá? Então, você tem uma cultura do cancelamento. Bom, aí você tem um pessoal que é muito inocente e acha assim, bom, se eles estão cancelando os meus inimigos ideológicos, eu bato palma para isso. Aí que está o grande problema, o grande erro, tá, gente? Hoje, eles estão cancelando os conservadores, mas amanhã vai cancelar todo mundo, todo mundo que se colocar no caminho deles, é o caminho do totalitarismo, tá? Isso, eu ando muito preocupado com isso. Olha, e eu vou falar de novo, não é mais aquele embate entre a direita e a esquerda, mas aí, os globalistas, eles estão apoiando, nesse momento, estão apoiando os socialistas, estão apoiando a esquerda. Por que que gente podre de rica, os metacapitalistas, estão apoiando a esquerda? É porque a agenda da esquerda, ela gera o caos, tá? E eles precisam gerar um caos em escala global pra fazer o grande reset e remodelar o mundo.